Ouvintes da Rádio Santa Cruz, estamos de volta girando pela cidade. Eu falo aqui direto da Secretaria Municipal de Saúde, onde esta semana a saúde vai realizar mais ações de intensificar a campanha de vacinação no município de Santa Cruz. A gente sabe dos desafios que estão ocorrendo para cumprir as metas das campanhas de vacinação. E a Secretaria de Saúde tem realizado ações externas às unidades básicas, visando aumentar esses índices e conscientizar a população da importância da vacinação das diversas vacinas que são aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Estou ao lado do Genário Dantas, que é coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que vai trazer mais detalhes. Genário, serão dois momentos, é isso, esta semana? Bom dia. Bom dia, bom dia, Edpo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Isso, Edpo. Mais uma vez, nós estamos tentando oportunizar esses pontos extras de vacinação. Essa semana nós vamos ter dois momentos, dia 22 e 23. Dia 22, a gente vai estar na Comunidade Bom Sucesso, onde a gente vai estar com o calendário oportunizando a vacinação de todas as vacinas que compõem o calendário vacinal. E no dia 23, a gente vai estar novamente com sempre... a adesão das pessoas foi positiva nas últimas vezes. A gente vai estar com um ponto extra das 3 horas da tarde até as 20 e 30 da noite, desculpa, até as 20 e 30 da noite na Praça Central, na Praça Coronel Ezequiel. Então, Genário, como é que vai acontecer na prática? 22, terça-feira, no caso, no Bom Sucesso, quarta-feira no Centro, isso, como é que vai ser? Quais vacinas vão estar disponíveis no Bom Sucesso, no Centro das Artes, para as pessoas? Edpo, no dia 22, isso, né? No Bom Sucesso, naquela Comunidade, a gente vai estar das 8 da manhã às 16 horas, oportunizando todas as vacinas que compõem o calendário vacinal. Então, além de campanhas, né? Sendo Covid, Influenza, Febre Amarela, a gente também vai estar com as outras vacinas que acompanham esse calendário. Vai ser na própria Unidade Básica? Isso, isso. A gente está articulando, caso não seja na unidade, mas a gente vai estar com a Unidade Móvel na frente da unidade, como a gente utilizou da última vez. Mas vai ser sempre naquela localidade. Então, a população fica atenta que a gente vai estar articulando essa questão do local. Provavelmente, seja na Unidade Básica, tá certo? Mas aí a gente vai estar estendendo esse horário, né? Oportunizando mais um espaço para que as pessoas possam utilizar e fazer essa vacinação. Então, todas as vacinas, além das de campanha, a comunidade do Bom Sucesso, também as comunidades circunvizinhas, vão poder se vacinar com relação às vacinas que compõem esse calendário vacinal, né? Na quarta, no centro. Exato. E na quarta-feira, né? Isso no dia 22, né? Na quarta-feira, dia 23, nós vamos estar aqui na cidade, né? E na cidade, a gente vai estar na Praça Coronel Ezequiel, com a nossa Unidade Móvel, onde a gente iniciará as atividades a partir das 3 horas da tarde e vamos funcionar até as 20 e 30 da noite, né? Então, toda a população vai ter esse leque de oportunidades. Muitas vezes, a pessoa está sem o tempo de ir na Unidade Básica, mas aí a gente vai estar estendendo, né? Após 5 e 30, 8 horas da noite, 7 da noite, a pessoa pode ir em casa, pegar a carteirinha e nos procurar no centro da cidade, né? Então, lá na Unidade Móvel, nós vamos estar oportunizando as vacinas de campanha, que são a Covid, a influenza e a febre amarela, tá certo? As vacinas do calendário vacinal, né? Que compõe esse calendário vacinal, as outras vacinas vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde, que vão estar abertas no horário normal, né? Da segunda a sexta. Genaro, os índices continuam preocupando? É, os índices, eles são sempre preocupantes, né? Infelizmente, o cenário nacional, ele já nos preocupa com relação a isso, né? A adesão das pessoas para essas vacinas. A influenza e a Covid, nós tivemos uma queda, né? Da procura da bivalente, dessa questão da bivalente. É importante enfatizar que as pessoas acima de 18 anos procurem, levem a carteirinha de vacinação para verificar se já podem tomar, se já estão com um calendário que possam tomar, né, essa dose da bivalente. Lembrando que a gente teve uma subvariante, surgiu, né, agora e foi identificada, né, essa semana em São Paulo, né? Já tinha sido identificada em outros países. E essa variante, ela é derivada da Ômicron, né? E a bivalente é a única vacina que tem efeito, né, contra essa variante da Covid. Leonardo, e importante frisar que, além desses pontos eixo, como você disse, ao longo do ano, todas essas vacinas estão disponíveis, né? Isso, isso. Ao longo do ano todo, né, de segunda a sexta, tá certo? Nas nossas unidades básicas, a gente está sempre tentando monitorar. Se o pessoal tiver alguma dúvida, procura a unidade, fala com o enfermeiro. Muitas vezes tem um idoso, né, que não pode se locomover, que é restrito ao leito, né? E muitas vezes procura a unidade para saber como pode fazer o agendamento para que a equipe vá lá e faça a atualização dessa caderneta, né, do idoso, das vacinas desse idoso. O importante é ninguém deixar de ser vacinado. Isso, isso. O importante é que ninguém deixe de ser vacinado, né? Então, as vacinas é gratuita, né, é um bem que todo brasileiro deve se orgulhar, porque nem todos os países é oportunizado tantas vacinas, né, como a gente tem, gratuitamente, né, nas unidades básicas. Então, a população pode procurar, tá certo? Dia 23, né, dia 23, das 3 da tarde às 20 e 30 da noite, nós vamos estar na Praça Central, então, com a vacina Covid, com a influência e febre amarela, para intensificar e oportunizar esse público, né, que possa tomar essas doses que vêm faltando, né? Que, Genaro, das gente quer agradecer a sua participação, muito obrigado por todos esses detalhes importantes e o pessoal ficar atento para se vacinar, né? Isso, isso. A gente quer agradecer, agradecer a Rádio Santa Cruz, tá certo? A parceria de vocês, sempre divulgando, né, nos auxiliando nessa divulgação para que a gente possa chegar à população e que a população possa, né, aderir mais uma vez, né, como sempre. A gente sempre tem índices de participação muito boa, principalmente nesses pontos extras, né, a população vem procurando. Sempre que a gente oportuniza, né, de fazer um ponto extra, a gente sempre tem acima de 200 doses aplicadas, né, então a gente espera que seja mais um ponto positivo, né, e que a população também possa procurar as unidades, né, e tirar suas dúvidas com as nossas equipes. Agradecemos mais uma vez a Genaro Dantas, então anota na agenda. Terça-feira, bom sucesso, de 8 da manhã às 4 da tarde, sem intervalos, né, nas proximidades ali da Unidade Básica de Saúde, e na quarta-feira, das 3 da tarde, às 8h30 da noite, né, aqui na Praça Coronel Ezequiel, na Unidade Móvel de Saúde, o pessoal pode procurar para atualizar a caderneta de vacinação, informações importantes e que todos façam adesão a essas campanhas, né, de vacinação. Voltamos aos estúdios.